O BNDES teve lucro de 12 bilhões e meio de reais no ano passado e tem a meta de dobrar de tamanho até 2026 com investimentos no meio ambiente e no desenvolvimento social. O balanço financeiro do BNDES revelou que o banco em 2022 teve um faturamento de 12 bilhões e 500 milhões de reais. Apesar do resultado positivo, a diretoria do BNDES diz que o momento é de preocupação porque desde o ano de 2015 o banco vem diminuindo de tamanho devido a política de desinvestimento que inclui a venda de parte do patrimônio. Nos últimos oito anos, os ativos do banco sofreram uma queda real de 51%, passando de 1,4 trilhão em 2014 para 684 bilhões no ano passado. Outro problema apontado foi que nos últimos oito anos, o BNDES transferiu para o Tesouro Nacional, que é o caixa do governo, 1 trilhão de reais. Segundo o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, esse dinheiro deveria ter sido utilizado para incentivar a economia e gerar emprego e renda para a população. Esse é o capital próprio do banco e aquilo que o nosso trabalho da instituição realizou e que deveria voltar para a economia como crédito, como financiamento, como geração de emprego, de renda. Para reverter esse quadro, Aloysio Mercadante pretende voltar a investir no banco, que deve dobrar de tamanho até 2026. A ideia é reduzir os repasses para o governo, para que o BNDES volte a ter dinheiro para financiar projetos sustentáveis, para incentivar a indústria e o desenvolvimento social. Então o BNDES é um grande instrumento para reindustrializar esse país, para financiar o investimento industrial, a modernização, o aumento de produtividade, as exportações.